Hoje a gente vai falar de um assunto que nós adoramos, que é moda casual, tanto para a gente utilizar de dia, quanto num evento, mudando alguns acessórios e deixando o look mais sofisticado. Quem vai falar sobre isso é a Claudia Santos. Olá, Cláudia, tudo bem? Prazer estar aqui falando com você novamente. Olá, meninas, tudo bem? Cláudia, fala um pouquinho, a carne foi especialista nesse tipo de moda? Sim, nós trabalhamos com casual mais arrumado e com roupa de festa. E transita também essa roupa mais arrumada para o trabalho também, porque a gente sabe que as pessoas, quando vão comprar uma roupa para um evento, elas pensam em usar mais vezes essa roupa e às vezes para uma festa também. Nem sempre as pessoas querem ir com vestido de festa e deixar ela jogar no guarda-roupa. Então a gente tem peças que dá para ficar muito elegante, com preço muito bom, então você gasta menos dinheiro, fica super elegante e usa a roupa depois. Qual o segredo na escolha desse tipo de peça? Como não errar? Olha, tem que ser uma roupa de um tecido nobre, tem que ser um corte que fique bom no seu corpo e evitar peças que sejam muito marcadas por modinha. É uma roupa clássica, sem ser careta. O clássico não significa que é uma roupa careta. O clássico é uma roupa que você vai usar muito, muitas vezes. Você vai compor, com acessórios, com jogar outras peças por cima e vai mudar totalmente o look. Agora me conta um pouquinho de quais looks a gente vai estar formando hoje. Olha, eu trouxe um macacão que ele tem uma pegada bem esportiva, porque ele é mais justinho, ele tem um elástico no tornozelo, ele tem um elástico no meio da cintura, mas assim, a gente jogando alguns acessórios por cima, ele vai se transformar. Já fiquei curiosa. Já adorei o macacão, né? Sim. E eu trouxe também uma saia muito chique, ela tem um tecido rico, que é assim, você usando uma regatinha de seda, você vai para uma festa que ela vai parecer um vestido. né? E você vai poder usar em outras vezes também. De repente joga um blazer por cima, você vai no evento à noite. E duas peças, enfim, a gente toma um pouquinho de saia, né? O macacão e a gente pode falar em o quê? Uma calça, uma camiseta, um pouco mais, porque tem um tecido mais fluido. Esse tipo de roupa, vale a pena investir também? Vale, vale a pena. A gente tem que ter, acho que no guarda-roupa, algumas peças que você não pode abrir mão, né? Um bom jeans... O jeans dá para usar no evento à noite, por exemplo? Olha, dependendo do evento, se não for muito formal, eu acho que sim, claro. Se você jogasse um sapato, uma sandália bem bacana, uma camisa de seda, um acessório, eu acho que o jeans transita, assim, num evento à noite ou de dia. Em relação aos acessórios, que tipo de acessório eu posso utilizar para transformar a roupa à noite, por exemplo? Eu fui trabalhar, eu levo na bolsa, o que vai dar um lado espojado, mais elegante? Pedras, metais, o que eu posso utilizar antes? É, como, assim, a gente não trabalha muito com essa coisa de, olha, isso só serve para o dia, isso serve para a noite, né? Acho que tirou um pouco dessa coisa de, ai, o brilho pode ser usado só à noite. Depende, você pode usar um metal também à noite, se for uma peça, né, bem feita, bacana. Você pode usar um acessório só com metal, como você pode usar uma pedraria. O nurex, então, é um tecido que tem um brilho, eu posso utilizar ele de dia sem problema algum. Olha, eu acho que se for uma peça pequena, se for, por exemplo, uma regatinha, eu acho que pode, sim. Ah, né, agora se for uma roupa, uma peça muito grande, alugada, talvez não, né? Mas se for uma peça pequena, um detalhe, a gente até tem uns conjuntos na loja, que é um conjunto super esportivo, né, que tem aquela faixa lateral e a doa de nurex. Então, de repente, pra usar ele todo, durante o dia, talvez eu não indicaria, mas de repente você pode usar ele na calça, né, de nurex com uma camisa. Agora eu queria que você falasse um pouquinho dessa saia que você tá utilizando, né? Ela é uma saia de renda, estampada, no preto, que é uma cor clássica, isso. Como compor, por exemplo, um look mais esportivo, mas como compor esse look pra noite? Olha, pra noite eu trocaria só com uma camisetinha, né, de malha, super basiquinha. Mas à noite eu colocaria uma camisa ou uma regata, uma regata bem feitinha, né, de seda, de alcinha com ela, e acho que transformaria a saia, né? Eu já coloco uma sandália um pouquinho mais fina, eu coloco uma sandália com um pouco, com a tira mais grossa, mas colocaria um escarpão, uma sandália de tirinhas, já deixa, já sofistica o look. Tá. Vamos falar agora de uma peça tradicional que provavelmente você tem em casa, que, na verdade, é um blazer ou um casaco preto. Que tipo de tecido tá usando hoje? Eu posso, por exemplo, usar um casaco com essa saia que você falou, com um macaco? Olha, pra eu usar, por exemplo, um casaco com essa saia, ele precisa ser uma peça mais acenturada, porque senão vai me deixar muito retangular, né? A saia lá já é uma saia, já que ela desce um pouquinho mais reto, né? Então, eu sugiro aí, se for colocar um blazer, que ele seja bem acenturadinho. Os tecidos, Cláudia, na verdade, tem uma variedade incrível. Tem muito, tem muito blazerzinho, que é de moletom, que tem corte de alfaiataria. Então, ele fica uma graça também, até no ambiente de trabalho. Fica despojado pra você usar com jeans. Nós temos também blazer com um tecido chamado escuba, que é um tecido muito legal, assim, pra quem trabalha e precisa de praticidade. Ele é super simples pra lá. Mas por quê? Ele lembra mesmo o meu trem, ele é um... É, tipo uma roupa de mergulhador mesmo. Não, mas ele é mais molinho. Ah, ele é mais molinho. É, ele é bem molinho. E é um tecido, assim, bem gostoso, porque ele não esquenta tanto, né? Pra esses dias agora, bem verão. Então, ele é um tecido bem bacana, porque não amassa, é super fácil de passar, porque eu sei que o blazer tem uns tecidos de alfaiataria que é bem complicado, né? Pra ter que passar, às vezes precisa levar pra uma lavanderia, e as pessoas querem pra cidade. É, a gente quer tudo praticidade, né, gente? Ainda mais com essa vida louca que a gente leva. Gostaram das dicas? Vocês vão ver todas as peças agora, a gente vai mostrar os looks pra vocês, e a combinação também com alguns acessórios, pra você ter mil inspirações, pra arrasar no teu posto de ano, e em qualquer lugar, tanto no trabalho, numa ida, né, a um passeio, até mesmo perto de casa, e num evento depois. Então, meninas, como eu estava comentando com a Klau, eu trouxe esse macacão pra vocês verem como dá pra usar ele durante o dia, de uma forma mais descontraída, de uma forma informal, e esse look vai transitar pra um evento à noite, e você vai ficar muito bem vestida. Olha, tá vendo que ele tem uma carinha assim, mais esportiva, ele tem elástico na cintura, ele tem os botões, ele é um macacão que tem aqui na perna, que tem um elástico, né, então, ele é um macacão super despojado, pra, de repente, você trabalhar com ele. Então, foi que eu surgir uma ocasião de trabalho? Você pode colocar um blazer com ele, esse blazer é uma graça também, porque ele é um blazer de corte acinturado, e ele tem essa graça aqui, que é esse, o fogo dele, tá vendo, com as listrimas. Então, ele fica assim, super despojadinho, você pode jogar um colar mais básico pro dia a dia, e pode colocar uma sandália, um sapato, que você vai estar com um look de trabalho, tá vendo? Agora, nós vamos transitar com ele pra um evento à noite. A gente tira esse acessório, vamos tirar o blazer, e a gente vai usar um rechar aqui, olha. Vamos jogar esse rechar aqui, pra dar um charme no look, um pouquinho de cor, e juntamos com o macete. Tá vendo? Já muda totalmente a cara do look. No look do trabalho, ela vai sair à noite, só mudança de acessórios. Então, essas foram algumas das dicas de moda prática pro seu dia a dia, e que você vai poder utilizar esses looks, tanto no trabalho, quanto num evento. E arrasar, sempre. A Cláudia vai estar sempre com a gente na revista, ela já está, né, nos textos, lá no site da Revista Lida Prática, e agora nos vídeos. Acompanhe, siga, e acompanhe o trabalho da Carme Blue nas redes sociais. Cláudia, dá uma despedida pro pessoal. Obrigada, meninas. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas, e nos acompanhem sempre, tá bom? Sempre vai ter algumas coisinhas novas pra gente contar pra vocês. E muita coisa linda, gente. Porque a Carme Blue sempre tem coisa linda. Tá? Siga aqui, curte lá esse vídeo, e manda sugestão de pauta.